Procura com muita pressa um advogado, procura com urgência um advogado, Deus está te avisando e eu estou falando, hoje é 3 de janeiro, uma quarta-feira, e Deus está dizendo, fala para ela, para ela procurar ainda essa semana um advogado, veja as tuas reais condições, se vai ser particular, se vai ser do estado, mas tenha um advogado ao teu favor, eu vou te explicar o porquê que eu estou todo arrepiado, Deus não é Deus de confusão e não se deixa escarnecer, eu entendi Deus, eu vou falar, aquele que despreza provérbios 13 perecerá, então escuta e fica comigo, o cão não quer que você ouça esse mistério, só que já caiu por terra toda muralha espiritual, fortalece esse conteúdo aqui clicando no coração, abençoando o profeta com uma estrela, um mimo, um presente, no maizinho, me seguindo para ouvir recados e revelações de Deus todos os dias, tenha um advogado ao teu favor, tenha o contato de um pelo menos, para pelo menos você ter um amparo quando a notícia chegar, porque tem algo, eita calamaraçúria, tem algo que é teu por direito, tem algo que é teu por direito, manda te dizer o Senhor, que ficou bloqueado até esse ano, desse ano não passa a dizer o Senhor, estou todo arrepiado, meu corpo inteirinho, estou sentindo uma unção profética, porque o juiz por excelência, aquele que não perde uma batalha sequer, ele está entrando na causa hoje, eu vejo uma causa que está travada na justiça, só que o Senhor está dizendo que esse ano vai voltar a ter andamento, e esse ano vai ter desfecho, esse ano vai ter o avará, eu vejo o juiz despachando, dizendo é causa ganha, calarguia, sorévia, combriaçúria, calavaraçúria, então o Senhor manda eu te dizer, fica preparada, fica já com o contato de um advogado engatilhado, porque tu vai precisar, alguém vai precisar te orientar juridicamente conforme os trâmites legais, porque o valor financeiro, ai, a céu que vi a sóbria, que vai ser colocado nas tuas mãos, ô glória, vai parecer conto de fada, só que o Senhor está dizendo para você, tenha sabedoria, deixa a boca fechada, a inveja tem sono, leve as paredes, fiquem em paz, Deus vai te dar sabedoria para investir, multiplicar, trabalhar o teu dinheiro, o teu capital, e a prosperidade do Senhor estará sobre você, 2024 será um ano marcado por liberação, aquilo que é teu, é teu, e virá com juros e correção monetária, diz o Senhor, e quando isso acontecer, lembra desse dia, abençoa o profeta, aquele que abençoa esse, multiplicará o teu celeiro, diz provérbios,